Porque o teu é bem fraquinho e não aguenta a pressão, testando o agudo. Agora eu vou baixar só porque aqui o valor do meu agudo, eu vou pedir que entre agora o médio, testando o médio do meu paredão, médio ligado. Pagodão, misto, tudo bom. Tá bom. Realmente, eu vou baixar aqui o volume do meu médio também. Vou deixar o agudo e o médio bem baixinho. E agora eu vou aumentar aqui o volume do meu grave. Testando o grave. Agora eu vou baixar o meu grave, o meu agudo, o meu médio. Agora eu vou testar meu paredão. Vou subir aqui um pouquinho o valor. Vou subir o valor. Tô subindo. Vou botar no valor de 10. Vou testar agora tudo. Vou botar no valor de 10.